Não, os pães de beterraba não sabem a terra, mas também não ficaram tão rosa como eu gostaria que ficassem. E nesta receita eu usei duas beterrabas sem casca já cozidas, uma colher de café de vinagre, 70 gramas de farinha de linhaça, 50 gramas de farinha de coco, 60 gramas de farinha de trigo de sarraceno, uma colher de sopa de sementes de chia, 60 gramas de polvilho doce, 50 ml de água mordinha, um shot de azeite, uma colher de chá de fermento e sal. Então, o forno da minha mãe é assim tipo, moderno, e vem com um reservatório de água para eu poder cozer ao vapor. A primeira coisa que eu fiz foi ligá-lo a 180 graus e enchi esse reservatório. E mais uma vez, como a cozinha da minha mãe é super moderna, utiliza a roba de cozinha para o próximo passo. Mas se não tiveres, podes usar um processador de comida normal ou uma varinha mágica, fazem exatamente o mesmo efeito. Vais juntar as beterrabas, o vinagre, o sal, o azeite e a água morna e vais transformar tudo em prém. Agora juntas as várias farinhas, o fermento e as sementes de chia e misturas tudo. Se tiveres a usar o robô, não te esqueças que existe a funcionalidade para amassar. Repara um tabuleiro de forno com papel vegetal, salpica com um pouco de polvilho doce e passa também o polvilho nas tuas mãos, para moldares mais facilmente a massa. Tira pedacinhos de massa e vai moldando os teus pãezinhos. Minha massa deu-me para 4 bolinhas. Antes de ir ao forno, podes decorar os teus pãezinhos e meter algumas sementes por cima. Ficam mais ou menos 35 minutinhos no forno e depois é só esperar que arrefeçam e podes comê-los. Uma receita sem glúten, mas cheia de cor. Diverte-te e bom apetite! Uma receita sem glúten... Diverte. Tchau.